Oi pessoal, beleza? Bora estudar? Questão de concurso 2018 para auxiliar a docente Assinale a alternativa que apresenta a forma simplificada da seguinte expressão A expressão zona aqui E vai dar 10, menos 10, 0, menos 2 ou menos 20 Comenta aí embaixo e bora lá Olha só que apareceu, hein? Apareceu chaves, colchete, parênteses E aí, a ordem, primeiro são os parênteses Depois do parênteses, né? É os colchete, né? E por último, as chaves, beleza? Então bora fazer logo o que está dentro do parênteses e repetir todo o resto, ó Repete aí o 2, menos Mais 3, menos, repete tudo e resolve o que está dentro do parênteses Aqui, ó Mais 2 ao quadrado 2 ao quadrado, né? 4 4, repete menos Aqui, ó Menos 5 ao quadrado, né? Base negativa, mas o expoente é par Dá positivo 5 ao quadrado dá 20 25 Repete mais 6 Menos 4 4, fechou aqui Fechou aqui Fechou aqui E agora Resolve o que está dentro aqui, né? Do colchete, ó Resolve isso aqui tudinho, ó E repete todo o resto, né? E só paciência 2, menos Repete, repete Opa, resolve aqui, ó 4 menos 25 Mais 6 Ficou menos 4 Aqui logo, ó 4 menos 4 Vai zerar, ó Fica aqui, ó Fica esse com esse, ó Sobrou menos 25 Mais 6 Borrão, ó Menos 25 Com mais 6 Vai dar menos Dezen Menos 19, ok, ó Sinais diferentes Subtrai 25 menos 6 Dezenove Depois repete O sinal do maior O maior aqui é o 25 E é menos, ó Ficou menos Só e esse menos daqui, ó Fazer logo de cabeça Esse menos daqui Com esse mesmo aqui não dá mais? Dá Daqui, ó Menos 19 Com esse menos daqui, ó Que esse bem quer ficar mais Repete o 19 Fechou aqui, ok? Aqui era o menos Com o menos daqui Ficou mais, tá? Menos com o menos dá mais E agora repete O 2 menos Resolve isso aqui dentro, ó Resolve isso aqui na calma Na paciência 3 mais 19 Dá 22 E agora 2 menos 22, tá? O menor Menos O maior Eu sei que vai dar negativo Negativo 22 Menos 2 Dá 20 Então aqui vai dar O menos 20 Beleza? 2 Menos 22 Menos 20 Que é a letra E Ok, pessoal? Obrigado e até a próxima Tchau 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 Tchau